Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A primavera! Está na primavera, o Vovô Pig vai fazer uma casada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, Vovô, o Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, Sr. Raposo, o senhor vai ficar? Bem que eu queria, eu amava caçar ovos quando era um raposinho, te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, Vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim, vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, Vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do Vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, Vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Vovô, nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não, nós que somos grandes, encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peitinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser peitinhos? Peu, 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 peu. Eu sou um brindinho, peu, peu, peu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Puro pra cima e pra baixo e canto. Piu, piu, piu. Eu sou... Fred e Raposo. A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca. Vamos brincar de esconde-esconde. Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar. Tudo bem. Um, dois, três, quatro. Todos devem achar um esconderijo antes que Peppa conte até dez. Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore. Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca. Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto. Nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Eu sei onde vocês estão. Oh! Oh! Peppa não consegue achar ninguém. Hum, mas isso é impossível. Fred e Raposo veio brincar. Olá, Fred. Olá, Peppa. O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde. Mas eu não consigo achar ninguém. Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar, mas é impossível. Presta atenção. Achei você. Olá, Fred. Vocês estão aí. Bu! O Fred achou todo mundo. Como você fez isso? Eu sou bom em farejar. E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro. Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh! Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vai em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil. Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore. Atrás do pequeno arbusto. E de volta ao morro. Achei você. Oh! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim? É sim. Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim. Todas as coisas têm um cheiro diferente. Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver. Você tem cheiro de flores e botas para lama. Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos. E qual é o meu cheiro? Banana e geleia. Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado. Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente. Qual é o seu cheiro favorito? Ovos. Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul. Queijo azul. Está quase na hora do jantar. Como você sabe. Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura. Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura. Eu também. O jantar está pronto. Venham pegar a sopa de cenoura. Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho. A sopa está gostosa. Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa. Hum, sinto o cheiro do jantar. Ah, Senhor Raposo. Oi. Olá, Senhora Coelho. Olá, papai. Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho. Isso, bom rapaz. E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem. Eu diria que é geleia de morango. É isso mesmo. Senhor Raposo adora cheirar as coisas. Todos adoram sentir o cheiro das coisas. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã. Não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, Dona Coelha. Tia. Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho pra fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não. Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho pra você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe.